Uma criança de dois anos e três meses encontrada morta e mutilada, vítima de violência em Santo Antônio dos Lopes. Um menino de sete anos carbonizado na madrugada após ser deixado sozinho em casa. Neste outro caso, uma menina levada ao hospital. A criança já chegou na unidade de saúde inconsciente. Os três casos têm muito em comum, principalmente o fato de crianças e adolescentes serem as vítimas. Dados da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente mostram que nos registros gerais de violência sexual, maus-tratos e lesão corporal contra crianças e adolescentes, registrados de janeiro até agora, são 61 registros de estupro de vulnerável, seis casos de estupro simples e seis de importunação sexual. De 2019 até agora, são 136 registros de crianças ou adolescentes estupradas. Em 2020, durante o isolamento social, os números de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes aumentou em 26%. Na maioria dos casos, as vítimas são meninas com idade até 12 anos. Nos casos mais recentes, pai, madrasta, mãe e padrasto foram presos por não cumprir o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Cabe à família o cuidado e a garantia de segurança dos menores. Uma das tarefas principais decorrente do poder familiar, do poder dos pais, é o exercício da capacidade protetiva sobre os filhos. Isso quer dizer não só cuidar, mas garantir o seu desenvolvimento. Com o número de casos aumentando, a presidente da Comissão de Defesa de Criança e do Adolescente da UAB diz que os números são também resultado do maior número de denúncia. E nós, enquanto comissão, o que nós entendemos é o seguinte, que atualmente existe o maior número de casos sendo apontados, tendo em vista a coragem que as pessoas estão tendo de denunciar. O importante é que as pessoas não tenham medo de denunciar casos que violem a integridade das crianças e que possam colocar a vida dos menores em risco. A denúncia pode ser realizada na delegacia, na polícia militar ou no conselho tutelar. Quando o fato está acontecendo, naquele momento, pode ser acionada a polícia militar e, se for o caso, ser feita a prisão em flagrante. Quando o fato já aconteceu, a família pode procurar a delegacia e registrar o boletim de ocorrência para começar as investigações. E quando há uma suspeita, quando a gente ouve muito choro, grito das crianças, os vizinhos podem procurar o conselho tutelar para que possa verificar com a família o que está acontecendo.